Com direito a Madiba, no aeroporto, Herbert Conceição é recebido com festa em Salvador. Minas, a gente só me preocupa, me ligava. Madiba, 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 Madiba. Fugilista tem recepção de amigos e familiares no aeroporto, após retornar do ouro em Tóquio. Foi assim, com a música que escolheu para embalar suas entradas no ringue durante a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que Herbert Conceição voltou para casa. A volta para Salvador com a tão sonhada medalha olímpica teve como trilha sonora Madiba e o Olodum. Na festa de recepção, a primeira homenagem do aeroporto de Salvador. No sistema de som, o orgulho do negro guerreiro. No saguão, a euforia de familiares, amigos e torcedores pelo negro de alma leve. No desembarque, o negro lutador campeão olímpico da nobre arte. Depois da festa em Tóquio, a maratona de comemoração. Herbert Conceição retornou para Salvador na manhã desta sexta-feira e foi recebido com festa no aeroporto. No peito, como não poderia ser diferente a tão sonhada e celebrada medalha olímpica, a festa pelo ouro em Tóquio só não foi maior por causa das restrições da pandemia. Ainda assim, dezenas de amigos e torcedores foram recepcionar o campeão olímpico. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma